O Simpsons O Simpsons Eu acho que ia ser O fim da nossa amizade Acho que sim Bora fazer Com certeza a gente tem que fazer A gente gravou um pouquinho Mas tinha dado ruim a gravação Eu ensinei um pouco o Victor e o Psycho E agora eles sabem jogar Ensinar a gente por 2 minutos Pior que foi 2 minutos só mesmo Vamos começar Bora Agora a gente vai demonstrar nosso poder Pior que acho que eu vou ser o primeiro Nessa merda Acho que sim Não, tá lá, já era Ah tá, o professor, então dá aulas Aqui ó, sente as aulas Meu cabelo branco de professor Do La Casa de Papel Lacrador Toma Lacro Caralho Que isso O professor Só deitou no canto Professor Suicida do caralho Mano e os cara seguem a competição O cara morre fazendo contas Bora Bora Não tem um delay não O cara tá caindo O cara tá caindo lá em baixo Vai aterrissa o skate na cara do professor Puta que pariu Cara, todo mundo tá jogando benzão aí ó Não, não, pera ó Ó, o Victor tava treinando pra caralho Eu já peguei uma ideia aqui Que eu já vi que não dá pra enxergar o pote Mano, o cabo do meu controle Quebrou no último Na tentativa de gravação Mas tá suave agora Você trocou de cabo? Não, mas eu consegui arrumar ele Consegui encaixar ele Ó meu personagem ali Ó ele vai bater meu personagem É, ele ficou assistindo Será que tem como cair nele? Caralho, que isso, que isso Ele passou de mim, ele passou de mim, aí não Já era, o professor Está sendo superado pelo melhor aluno WTF 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 Mano, por que que eu esqueci Deu aula Por que que eu esqueci de sair do meu pé É, velho? Esquece, fi Faz aquela manobra lá de novo, por favor Qual manobra? Nem lembro Ele caiu duro no chão e morreu Toma Nice Ah, que isso POOOOO Se fodeu, gordão Quem tá zoando, professor Mano, é por que ele tá acima do peso Cara, ele só tá caindo por que ele tá acima do peso Ataxi que a perna dele tava fudida Porque ele tá acima do peso Será que muda alguma coisa? Não, acho que o peso, será? Pior que ia ser falta a perna Se a perna machucada mudasse o resto da partida Ah, isso ia ser pico Mas que ele machuca a perna e já morre todo inteiro Não, sério, velho Eu vou me matar Hoje eu me mato Não O cara tá caindo gritando Pro céu Não, por que? Por que me abandonaste? Pior que tem um minuto E ninguém ficou um minuto fazendo manobra Só que se fudeu Quitei, quitei Quitei do jogo Quitei do jogo Dei alt F4 Eu vou me matar Esse é meu último dia de vida Eu vou me matar Mano, é agora Nossa, não Agora vocês vão ver a melhor manobra já feita Pelo professor Snorlax É o nome dele Bora Porra Porra Que bosta Porra Eu admito que ia ser foda Cara, isso ia quebrar as costas do cara tão instantaneamente Eu admito que isso ia ser foda, mano Se tivesse dado ponto Se tivesse dado ponto Cara, o professor só fica se matando, velho Cara Mano, usa a mega rampa lá, cara Que eu usei Mas usa certo Não usa certo Ah, já era Sabe que ganhou Já era, já era Já era, já era Puxa, não tem mais outro round não? É só fazer qualquer outra coisa que ele me passa Já era, o cara me passou Tem mais outro round não? O cara acabou comigo O cara acabou comigo Porra, cara Que isso, cara? Que isso, mano? Aposta Ah, mas já era Ganhou pra caralho, mano Ele pôs a cabeça no braço e chorou Vai Puta que pariu, cara Mano, usa a mega rampa na esquerda, vai A gente tem que fazer a competição de se matar, mano Se jogar e quebrar todos Tem como? Tem, eu acho que tem Porra Caralho, 96666 Olha o contrário Caralho, que isso Todo mundo tá bonzão, mano É o Professor Snorlax Porra, cara Caralho, me passou já O Professor Snorlax só se fode Ah, coberta Diguei pra caralho Diguei pra caralho, mano Oxi Ah, acabou Ganhou Ah, ganhou, caralho Porra Se ele não tivesse mandado essa no final Isso daqui é uma história de superação, cara Passei de não saber nenhum botão pra ganhar com isso Totalmente, mano Bora de novo aqui? Bora Bora É, isso é o melhor mapa, mano É, cara Bora Pô, que jogo da hora Que jogo da hora Eu queria estar jogando sem delay, mano Me sigam É, não Sem delay é mil vezes melhor Aí ia ser jogável daí Ó, vem cá Como é que faz isso? Tem que ficar apertado triângulo na pontinha Ah Ó Ó Pega essa rampa aqui Deitado Ô, mano O delay tá forte O delay tá forte Ih, pior que deitado é mó broxante Porra Que Tá Bora Bora fazer uma diferenciada Só deitado Não Que só vale descer nesse precipício Vai, bora Eu acho que não dá pra Não dá pra mandar nenhuma manobra do precipício ali Cara, mas dá no final dele Ó, tem que começar e automaticamente ir pra direita Eu acho que vai ser eu Eu já demonstro Eu acho que vai ser eu Eu vou confoder É, ó Direito é direto agora Cara, ele é tão íngreme que você pode sair voando só, mano E nem pegar ele Aí tu consegue mandar uma manobra Vai Ó, vai, vai Devagar, vai Devagar Vai Caralho, vai conseguir, vai conseguir mandar Isso é loucura Tá porra Já era Já era, zerou o jogo Que isso, que isso, que isso Que isso Oxi Que bom é Como assim Oxi? Tu ficou sem um pé no skate Oxi Alô Alô, gente Essa parte aí vai ser a mais difícil, mano Eu acho É, cara É a pegadinha do começo, mano Cara, como é que você caiu tão tranquilo agora que eu me... Não, tenta mandar uma manobra pra descer daí, já Vai Na caruda Toma Filha da puta, cara Não, tem que descer no precipício, pô É, ali na direita, pô Vai Aqui, ó Aqui, ó De manual Aqui, ó Ah, não dá de manual Como é que... Como é que... Ele chegou no manual Pô, eu tava um pouquinho manual, mano É só você virar um pouquinho analógico, tá ligado? Não completamente, pra trás ou pra frente Vai, ó Cara, esse jogo é muito sensível, cara É É mesmo Cacete O meu negócio não parou a tempo, velho Tinha que parar de apertar Tá, eu vou dessa vez... Não, pera Eu vou ter que seguir Meu professor é muito foda, né, cara? Me ensinou muito bem Vou ter que mandar Vou ter que mandar Vou ter que mandar Vou ter que mandar aquele Ah, fala aí Não, sério Na moral Na moral, na moral Professor é uma merda Professor de bosta, cara Me ensinou merda nenhuma Só pra me quebrar essa porra Gordo vagabundo É, ó Professor Snorleks em ação Pior ideia foi esse desafio, cara Ninguém fez isso Que foi sua Ai! Tá, já entendi, não pode cair nessa beirinha aí, ó Não, você tem que cair na descida, tá ligado? Naquela rampinha Eu acho que não Tô achando que tem que cair lá na reta Não, pior que a gente... A gente... É, é... Pior que... Cair na madeira você cai uma boa também Mas cair na rampinha você cai com velocidade Vai Viu? Pô Aí, ó Viu? Cai no cimento aí e se caga, mano É, mas se for no cimento na parte da rampa Ele cai de boa até Pera, vamos ver, vamos ver Vou fazer um negócio Não, mas acho que quanto mais pra baixo pior Acho que se cair na madeira lá... É porque na rampa ele cai em velocidade, tá ligado? Ah, daqui a esse ano Ali no... No reto ele cai com tudo, assim Vai, ó Viu? Foi na rampa Fudeu Morreu Ah! Qual é? Ele ainda aterrissou, Mel Não, mas não dava, tava muito alto Pô, esse daí é difícil, hein Desafio de... De satanista Tá ficando porno Como é que sabe quando é a última? Saber que era satanista É... Acho que contando só, mesmo Ai, meu Deus Nossa, se tivesse um jogo de skate aqui ia ser impossível, mano Aquele que tu tem que, tipo, fazer a mesma manobra que a última vez Fazer as manobras Acho que a gente não ia conseguir nem Toma Nem podendo, a gente não sabe o que a gente faz Ah, então NÃO! O cara fez um monte de coisa, mano Fuck E não passou nem ele mesmo Ah, acabou Ganhei Uhuuu Tá, vamos lá livre de novo aqui Sem o desafio da rampa A rampa é uma merda Ó O pior que é da hora Que mostra ele caiu Foi a parte mais bosta Ah, cara, eu quero ver tua gamertag Ver o que que tu já zerou, meu Oh, tinha uns viciado no skate online, hein Eu já zerei skate 1, skate 2, skate 3 Dá pra zerar esse jogo? Dá, ele tem boa história Nossa, cara Pô, se não fosse o delay, dava pra fazer uma série disso, tranquilo Aham Mano, é só pegar um Xbox 360 Uma coisa que a gente tinha que jogar também pra ficar puto É o Overcooked É o Overcooked, mano Ah Eu vou me matar Bora um Overcooked pra todo mundo Pô, Overcooked é maneiro Mas dá de 3 ou é só 2? Dá Dá, dá Mais de 3 Já era, já era Vou mandar... Nossa, agora... Ai, meu Deus Deu até tesão, gente Que tal a próxima série Overcooked? Tesão! Me dê, papai Que pariu Me dê, papai Me dê, papai Oh, caiu feio Depois da última do Mês do Medo Que tal um Overcooked? Ou não? Pode ser, hein Hum, se põe, hein Mas séries? Será que não é melhor fazer pra membro? Porque por causa da gente ficar puto um quanto a gente poder parar Ah, é, tem isso Eu acho que o Mario Party dá pra ser série pra membro também, cara Porque Mario Party, ele é curto Não, mas não é tão curto assim Eu acho que daria umas duas horas Merda Mas eu acho que ia ser uma série engraçada de início ao fim, tá ligado? Eu acho que ia ser melhor que Catana Zero, por exemplo Não, então, por isso que eu acho que seria bom a série mesmo, tá ligado? Com thumbnail Thuguezinho 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 da hora Eu acho que sim É que eu não sei quando isso aqui tá saindo Se não, eu mandava o spoiler Isso aqui tá saindo daqui um mês É, então acho que não Mandou Mandou Ele ainda deve tá acabando o campeão Que porra Cara, para de pézinho, cara O que que ele faz, mano? Eu não sei o que que é isso Sempre é o pézinho, velho Eu não sei Tá segurando algum botão, cara Eu não sei qual botão Eu não sei qual botão Eu não sei qual botão Não é, eu acho que é o X, mano Ah, sim, pá Eu acho que é o X Porque eu tenho a mania de ficar segurando o X Ai, meu Deus Cuidado, hein Cuidado, hein Cuidado, hein Velho, velocidade acima de agilidade Nem fez sentido Meu Deus Caralho Eu pensei que ele nem ia encaixar o pé de volta Que porra foi essa? Olha só Caralho Professor super aluno Mais uma vez Professor super aluno Professor super aluno Eu não errei, eu não errei minha frase Professor super aluno mais uma vez Que isso? Um monte de... Caralho Tem um monte de som de madeira Meu personagem ficou puto com essa esmigalha... O skate dele What the fuck? What? O que? Ué Eu desbloqueei, eu desbloqueei Eu desbloqueei O que que foi isso? Mano Que palhaçada Que palhaçada Eu desbloqueei Que palhaçada O cara fez isso só pra passar de mim O que que foi isso? Eu quero muito saber Cara, eu achei que não lembrava como fazia isso Como é que tu fez? É complicado, mano Você tem que girar o de andar junto com... Não sei explicar, cara Deixa eu ver, vou tentar Não sei explicar Tem que girar o de andar junto De novo o pezinho Eu acho que eu sei É o X, é o X, é o X É o novo pezinho Eu tenho que parar de segurar o X, mano Vou tentar Ele solta o pezinho de novo Que ódio É o X, mano, que ódio Caralho, mano Cacete Pô, aquilo ali que eu fiz foi sobre-humano, velho Foi mesmo, cara Eu acho que eu não vou mais conseguir ganhar por causa daquilo Tá porra Caralho Acho que consegue sim Consegue, consegue Mais um daquele Tá mais um Que isso, que isso O cara é um Jedi Ai, caralho Porra, já era Fudeu Ai Ai Indê, papai Ele é um Jedi Que isso 5k Ele é um Jedi Como é que tu manda essas ai que tu fica girando tudo, mano? Ele Ele faz a manobra e fica pressionado ela, tá ligado? Continuamente É Ah Ele não solta Tá lá, tá lá Valeu, valeu 5k Não, agora fudeu Agora acabou Eu queria tentar isso sem mandar o pezinho, mano Agora eu não tenho mais como Que droga Agora fudeu de vez, cara Que bosta Vou tentar, vou tentar Ah, eu queria que tu tivesse mandado Eu acho que ele vai deixar pra mandar lá embaixo Aí, ó Aí é o lugar perfeito pra mandar essa aérea Não mandou Não mandei Calma lá, calma lá Caralho, essa apontação tá bom Tem como tu botar menos tempo? É que depende de acordo com o cenário Ai, que bosta Errei Acabou, né? Chit Ah, eu queria tentar uma, mano Seu pezinho Challenge accepted Que porra Like Rapaziada, deixa o like Do GTA San Andreas Trancado no ponteiro e fumando uma ganja Nós é da Grove Street Os roxo que se manda Pixie J Chego na Grove Street Já dei save, falo com o mano suíte Aperto tanto o baulinha que tô com o tente, bitch Eu canto umas vergonhas esperando que eu buzine, bitch Chuchu, cacola na caranga Já mandei o rei A mão não, gurus Dança Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança Dois flip Andam igual famoso Fora a gililão, aventuras com medo Moço pro moço trojado de verde na peita Feita a Grove Street, que os malucos te arrebentam De fixe, não me fome Passa o dia todo comprando na Emunation Sua missão completa e respeito no meu nome Cês não sabem tá tiro nem dentro do Playstation Tchau Tchau